Olá, amigos e amigas de Belo Jardim, da comunidade Alto Limpo. Hoje a gente está tendo um encontro muito bacana, muito abençoado, com muita bênção e muita paz, com o nosso amigo André Farias, ele que é missionário e também evangelista da comunidade Doce Espírito. E sintam-se todos convidados, às 5 horas da tarde a gente está presente aqui por trás da Motorac, na residência de Zé Mário, e a gente vai fazer aqui uma tarde muito abençoada de louvor e cura e libertação. Então sintam-se todos convidados a estar nesse momento de fé, tá bom, pessoal? Fica aí o nosso recadinho e todo mundo aqui vai ser bem-vindo, tá bom?